O que é o Roberto Jefferson? Que, aliás, ele próprio denunciou e ele próprio delatou os seus cúmplices do PT, José de Seu, José Genuíno, Luiz Inácio Lula da Silva, governadores, prefeitos, deputados estaduais e federais ligados ao PT e aos partidos, além de senadores, da base aliada que o então presidente comprou no Congresso Nacional para manter a sua maioria, para deter a sua maioria. E é nisso que repousa esse procedimento que hoje se chama de governabilidade. Em momentos antigos, vamos dizer assim, de outros tempos da política, nos anos 40, nos anos 50, os partidos, eles tinham lado. Se você estava no governo, para defender uma situação programática, você permanecia no governo. Os partidos que tinham perdido a eleição, eles ficavam na oposição, cobrando providências, tentando implementar, através de propostas políticas, nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, no próprio Congresso Nacional, as suas propostas naquilo que consideravam melhor para a população que esses parlamentares representavam. Havia adversidades mais reiteradas, adversidades mais graves na política do Brasil em tempos outros. Há histórias, relatos de que adversários sequer passavam na mesma calçada. Quando via um outro vindo na sua direção, ele mudava o caminho. Mas isso, claro, não era a regra. A regra era que essa história de governabilidade não existia. E você também tinha uma questão de bem menos quantidade. Se podia ver. Você via. A corrupção existia. Não se pode dizer que não havia corrupção. Mas era muito menos do que hoje. E não é só por conta dos meios de comunicação, porque antes os meios de comunicação, eles tinham até um poder maior de fiscalização. Para que você tenha ideia, os jornais, antigamente, eles pertenciam aos partidos políticos. Eram órgãos de divulgação da mensagem e do ideário de determinados partidos, como o PTB, como a UDN, PSD. Enfim, era esse o comportamento. Os donos de jornais eram lideranças políticas. Portanto, eles realmente fiscalizavam as práticas dos seus adversários. Não é como hoje, onde se apela para essa história de governabilidade. O indivíduo que perde a eleição, pouco tempo depois já está no próprio governo, cumprindo obrigações inerentes aos atos daqueles que foram eleitos. Quer dizer, e como é que se consegue essa governabilidade? A custa de patrocínio, a custa de mensalão, a custa de utilização indevida do erário, do dinheiro público, como acontece em vários estados brasileiros e como já aconteceu em vários momentos da história do Brasil, nos quais o próprio Roberto Jefferson, de quem falamos agora, tomou parte. Eu posso citar o caso que começa lá no governo José Sarney e que envolve esse ex-deputado, à época, como deputado federal, já acusado da compra de votos nas suas próprias eleições e implicado em processo da justiça eleitoral. A gente avança um pouco no governo Collor. Ele fez parte da tropa de choque contra o impeachment do Fernando Collor, quando toda a sociedade estava esgotada pelos atos de corrupção, pelo confisco da poupança, pelas irregularidades inúmeras que eram praticadas pelo então presidente, o senhor Roberto Jefferson lá, fazendo parte da tropa de choque para defender a continuidade dessas irregularidades. Mais adiante, um pouco, nós tivemos o governo Itamar Franco e começa a CPI do Orçamento para investigar irregularidades na execução das peças orçamentárias votadas e aprovadas pelo Congresso Nacional. Eis que, novamente, nos aparece o nome desta figura soturna da política brasileira, Roberto Jefferson. No governo Fernando Henrique Cardoso, novas irregularidades patrocinadas pelo então deputado, que chegou ao governo Lula, pleno de suas faculdades corruptas no comando do partido que ele representa. Aliás, tem uma afirmação que ele fez na Jovem Pan, que eu gostaria de refutar aqui, quando ele disse que o PTB tem 75 anos de história e isso é uma grande mentira. Na verdade, o PTB do qual ele faz parte é o PTB de Ivete Vargas, que foi surrupiado às lideranças políticas ligadas ao então Leonel Brizola, que foi governador do Rio de Janeiro, que foi duas vezes governador do Rio de Janeiro, uma vez governador do Rio Grande do Sul, deputado federal. E o Leonel Brizola se viu, inclusive, é obrigado a montar um novo partido que é o PDT. Não que o PDT hoje sirva para coisa alguma, porque o PDT de hoje certamente não é o PDT de outros tempos, e menos ainda o PDT, que foi construído pelo então governador Leonel Brizola. Mas o PTB não tem 75 anos. Tem, no máximo, de 1979 para cá, aí você contabiliza algo em torno de 41 anos de existência a esse partido, que é regido pelo senhor Roberto Jefferson. Mas aí chegamos ao governo Lula e ele estava no meio, no olho do furacão, do escândalo do Mensalão. O problema é que as pessoas não procuram se informar, ou, em procurando e se informando, procuram difundir informações equivocadas e dar amparo a pessoas que não têm nenhuma credibilidade para falar em nome de governo algum. Todos os governos dos quais participou, ele enterrou, ele sepultou. Foi o caso do governo Lula, foi o caso do governo Temer, quem não lembra? No governo Temer, ele tentou emplacar a sua filha, Cristiane Brasil, no Ministério do Trabalho, mesmo estando ela envolta num verdadeiro mar de lama de irregularidades. E isso foi repudiado pela sociedade brasileira, ao ponto do próprio Michel Temer, que fez aí um governo ancorado nesta mesma governabilidade que nós tanto criticamos. Quem é de um partido tem que cumprir a sua missão se for eleito. Quem é da oposição tem que cumprir a sua missão, que é também constitucional, é democrática. Um partido governando e outro partido vigiando. O que não pode é todo mundo do mesmo barco, e principalmente sob a égide de uma governabilidade fajuta, que implica, por exemplo, na distribuição de cargos. O centrão, que o Roberto Jefferson chama hoje de centro democrático, está abocanhando 75 bilhões de reais do dinheiro da sociedade brasileira para apoiar o governo Bolsonaro. É justo isso? É justo que o governo entregue a governabilidade da sua administração nas mãos dos maiores corruptos desse país, como Roberto Jefferson, Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, Arthur Lira, que é inclusive condenado e já cumpriu prisão, pena de prisão, do mesmo jeito desse Roberto Jefferson. E agora ele chega e desembarca no governo de Jair Bolsonaro como se fosse um conservador. Ele já foi do PT, já foi supostamente uma liderança de esquerda, e convida o presidente para fazer parte do seu governo, inclusive se candidatando à reeleição, que não há nem que se falar em política agora, em 2022. Eu penso com muita sinceridade que o presidente Bolsonaro não precisaria chegar a isso, até porque existem exemplos ruins em relação a essa história de se aliar aos políticos do centrão. Vou dar aqui um exemplo. O Lula não conseguiu nada com isso. Condenado está em vários processos, principalmente por conta de roubos perpetrados em função do centrão. Fernando Henrique, que hoje é uma espécie de oráculo para essa gente, também não conseguiu nada com isso. Embora esteja em total liberdade, responde a processos. E o Michel Temer, menos ainda. Agora quem pagou mais caro por tentar se aliar ao centrão foi a Dilma Rousseff. Repare bem, as pessoas argumentam que é melhor se aliar a quem não presta do que ver o seu governo naufragar. É melhor você cumprir a obrigação democrática de representar o povo naquilo de melhor que ele exige do seu governante. E é exatamente essa sensibilidade que o eleitorado brasileiro teve diante do presidente da República, e se manifestando, inclusive, várias vezes em favor do seu governo, que faz com que ele deveria repensar essa atitude de se aliar a esses políticos, entregando tanto dinheiro na mão dessa gentalha corrupta. E sobre o Roberto Jefferson, uma última observação, porque eu acho que ele nem merece tanto espaço assim. É simplesmente pela obrigação que nós temos como jornalista de informar, de trazer a informação para os nossos espectadores. Esse camarada disse que o Sérgio Moro, quando juiz a Operação Lava Jato, condenou apenas o PT. Quer dizer, agora ele é um defensor do Lula e um defensor do PT, e quer jogar o presidente Jair Bolsonaro dentro dessa mesma barcaça furada. Ele está mentindo, porque vários membros do PSDB, que ele diz que não houve condenações ao PSDB, porque o então juiz e depois ministro teria se aliado ao partido para condenar o PT. É uma das suas grandes mentiras. Nós temos o caso do Paulo Preto, em São Paulo, é notório a investigação, nos escândalos ocorridos no PSDB de São Paulo, sobre José Serra e Geraldo Alckmin. E também a condenação, porque está cumprindo pena, está preso o senhor Eduardo Azeredo, que foi governador de Minas Gerais. Talvez o PSDB esteja sendo mais penalizado, porque os seus condenados estão cumprindo pena, ao contrário do PT, cujos condenados estão em liberdade. Há exemplo dele, Roberto Jefferson, que cumpre em casa, e há exemplo do senhor José Dirceu, e deste outro bandido internacional chamado Lula, que também estão em liberdade. Portanto, de tudo o que ele diz, o que se pode extrair é que a pena atribuída a ele não mudou absolutamente a sua conduta. Ele continua o mesmo corrupto de sempre, com o agravante de querer, agora, levar para junto de si um governo que foi eleito exatamente para combater a corrupção. Tony Rodrigues, Além da Notícia.